Oi pra tu! Tá faltando 5 meses pro Enem e você realmente acha que ainda tem tempo pra você ficar procrastinando e postergando a sua aprovação? Eu vou te falar nesse vídeo aqui de forma bem rápida como você pode otimizar os teus estudos pra você que quer começar agora. Ai, mas isso se encaixa comigo, que trabalho, que tem uma rotina mais corrida, tem um filho, cachorro, periquito, papagaio... Vai se encaixar na sua rotina sim, tá bom? Essa não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui no meu canal e eu tenho certeza que não vai ser a última vez. Pra você que quiser ver os outros vídeos, que já tem eu falando sobre esse assunto, tem esse vídeo aqui que eu fiz faltando 100 dias pro Enem. Agora falta um pouquinho mais do que isso, graças a Deus, agradeça mesmo, cada tempinho vale. Já falei sobre isso nesse vídeo aqui, de como passar em medicina em um ano, eu já falei disso nesse vídeo aqui, como estudar por questões. Então tem muita coisa já aqui! Isso aqui é pra você, chegou aqui agora, não me conhece, prazer, oi pra tu, eu sou a Julia Kézia. Eu faço medicina aqui em São Paulo, com ProUni 100% no Santa Marcelina. Eu nasci aqui em Diadema e eu fui pro Maranhão quando eu tinha 7 aninhos de idade, que minha mãe ia ter minha caçula. A gente já tinha sofrido, passado muita coisa aqui, ela queria um apoio familiar. Depois que a minha bisa morreu, minha bisa criou minha mãe, ela não queria mais sofrer tanto com a caçula igual sofreu comigo. Então a gente foi pro Maranhão, que tinha apoio do meu avô, da minha tia, pra ter esse suporte mesmo. Eu sempre quis voltar pra cá, pra São Paulo, sempre falei que ia voltar. Enfim, deu certo, estou aqui, passei, vou fazer residência aqui, ainda não sei qual, não sei qual especialidade, vou seguir. Eu sei que é uma curiosidade pra quem faz medicina, eu também queria saber. Mas no momento certo, Deus vai tocar no meu coração e eu vou saber o que é. Mas estou de coração aberto pra tudo, amando tudo da faculdade. Mas vamos lá. Pra você que vai estudar agora, eu tô usando o Enem como parâmetro, porque foi o que eu fiz, o que eu passei. Eu sempre gosto de me basear pra poder ajudar, falando das minhas vivências. Então foi isso que aconteceu comigo. Mas sobre estudos no geral, sempre vai ter que saber que a base de tudo é você ter um estudativo. Não importa se você vai querer, ah, eu sou melhor escutando aula, eu gosto de fazer resumo. Não importa, eu não tô aqui pra ditar regras sobre a tua vida. O negócio é, o resumo que você vai fazer de algo que tá ali na tua cabeça, é você que tá explicando. Essa aula que você tá assistindo, você vai explicar depois pra si mesmo os tópicos dela, pra saber o que você tá entendendo, o que tá aqui. Entende, 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 entende. Isso é o melhor de tudo. O que vai te fazer passar não é a videoaula do professor maravilhoso. O professor que tem super didática, pra você que é do tipo que gosta de professor que faz mais brincadeira, o professor que é mais brincalhão, que é mais engraçado. Pra você que é do tipo que gosta de aulas mais objetivas, o professor fala o que é isso e aquilo, sem muita gracinha. Não é isso, não é ele ser o mais perfeito aqui ou ali pra você. A aula pode ser maravilhosa. Se você sai dela, você tem a falsa sensação que você entendeu. Não quer dizer que você entendeu. Aulas são ótimas para expor um conteúdo. Expor um conteúdo. Pra você aprender, você tem que usar métodos ativos. E não é a Julia Kézia que tá falando e ó, ficado em uma pedra. Pode pesquisar, tem muita pesquisa sobre, tem muito estudo que comprova. Então vai saber melhor sobre o estudativo. Antes disso, eu deveria ter falado uma coisa, mas eu fiquei com medo de você já fechar esse vídeo. Porque essa geração tá tão apressada, tá com as coisas assim, tão nervos à flor da pele. Mas tem algo muito importante que eu não posso deixar de falar. Você também precisa controlar ao máximo. Estabelecer uma rotina de atividade física. Ter um bom sono e se alimentar bem. Ai, mas eu trabalho, eu tenho três filhos, eu tenho... Eu entendo, eu entendo no sentido mais longe assim da, né? Não posso dizer, ah, eu sei exatamente como é, tá no seu lugar. Empatia é você se colocar no lugar do outro. E não você assumir que você sabe exatamente o que ele tá sentindo se você nunca passou. E mesmo se você passou, cada ser humano tem a sua, né? Vivência diferente. Então, eu entendo no sentido de, tenta me colocar no seu lugar. E eu sei que é loucura, a sua vida é loucura. Parabéns por você tá querendo estudar. Você é, ó... A minha mãe, ela trabalha, ela tem filho, ela faz faculdade, trabalha mais de um emprego. Minha mãe é uma heroína. Então, eu admiro demais você, mulher guerreira. E você, homem também, que tá desempenhando esse papel agora, que tá sendo um pai presente, que é muito raro no nosso Brasil. Olha a quantidade de filhos que são criados por mães solos. Enfim, parabéns pra você também. Mas eu sei que são responsabilidades a mais, e que não é uma coisa que você pode... Ah, eu vou deixar pra lavar essa pia de louça depois. Você não pode fazer isso com uma criança que tá sem tomar boi e sem comer. Não tem como. Então, vai ser mais complicado. Mas o máximo que você puder tentar ter uma boa alimentação. Boa alimentação, eu não tô falando, meu Deus do céu, vou sair comendo apenas pitaia e ameixa e, sei lá, coisas caras, assim, uma refeição mais cara. Não! É você comer comida mesmo, é você inserir salada, é você beber bastante água. Sobre exercício, não é pra hipertrofia. É você querer ficar no shape. Não tem nada pra você querer ficar no shape. Mas é você fazer uma corrida, é você se movimentar, é você colocar essa sua circulação venosa pra botar esse sangue de retorno pro seu coraçãozinho. A gente tá estudando, se dedicando bastante pra viver aquilo que a gente sonha. A gente não vai querer parar antes de chegar lá. Como que eu vou, meu Deus do céu, não me dedicar pra ter um ótimo retorno venoso antes de eu poder pegar um bisturi e cortar alguém? Tô brincando, tô brincando. Sabia que teve um professor que já contou que um aluno disse que o sonho dele era ser cirurgião. Aí ele perguntou por quê. Aí ele falou, ah, eu sempre tive vontade de cortar as pessoas. Ou era serial killer. Tô brincando. Totalmente sem graça. Mas o professor já contou isso mesmo. Mas enfim, voltando, voltando, voltando. A parte mais importante aqui do que eu tava falando. Estudativo vai ter que estar na tua rotina. Não importa se você vai ver resumo, não importa se você vai estudar por questões, não importa se você vai querer ver aula, não importa, não importa, não importa. Coisas inegociáveis que tem que ser base da tua vida. Disciplina. Você tem que querer muito isso. Você tem que ter um objetivo muito claro na sua cabeça. Não é porque eu tô falando x assado ou fulano tá falando isso e aquilo. Isso não vai perdurar. Não vai. Os primeiros dias já vão ser difíceis. Mas imagina você aguentar isso dois, três meses sem você não ter um motivo. Uma coisa que faz você se mover, um gás, uma chama, um negócio ali que, sabe, que te deixa inquieto, que faz você querer se mover pra realizar aquilo. Essa chama faz você fazer tudo e conquistar tudo. Eu te garanto. Essa chama me moveu e é onde eu tô. Aonde nó chegou. Valeu a pena esperar. Obrigada, meu Deus. Mas enfim, tem essa chama acesa em você e principalmente, gente, se baseia em estudativo e você vai ter que ter muita disciplina. Tá? Junta as coisas. Junta as coisas. Quando eu falo de estudar por questões, falo de fazer as coisas assim, o pessoal pensa que é um negócio fácil. Ah, mas passou estudando por questões. Ah, tava mal estudando, né? Fácil é você ficar horas e horas assistindo aula e só escrevendo coisas ali e fingindo que você tá entendendo. Ei, não tô querendo ofender, mas pra quem acha que estudar por questões é fácil. Nossa, requer muito de você. Muito mesmo. Não é você fazer uma questão e dizer se tá certo ou errado. É você aprender com cada termo, com cada coisa, com cada alternativa errada, com a alternativa certa e aprender com tudo. Vê o vídeo que eu ensino como te dar por questões que é melhor. Mas coisas que não pode faltar pra você que vai prestar o Enem. Não pode faltar na tua rotina. Faça dia, faça sol. Não é assim que fala. Faça chuva, faça sol. No Enem, ainda assim, o que mais você tem que valorizar é matemática, ciência da natureza e redação. E não nessa ordem. Redação, matemática e ciência da natureza. Ai, mas meu curso é de humanas. Aí você vai balanceando. Bota essa dúvida aí. Bota a dúvida que você tem aí que eu te ajudo. Ai, mas meu curso é de humanas. Será assim a mesma prioridade? Que eu te ajudo. Mas, no geral, redação vai ter que ser sempre... Olha o que eu tô falando. Olha o que eu tô falando. Sempre uma prioridade na tua vida. Porque sem ela, a sua aprovação pode ir para as cuculhas. Dependendo do curso que você queira, graças a ela, a aprovação vem. Eu te garanto. E claro que não tem plataforma melhor pra você fazer isso do que a Corrija-me. Sério, olha só a correção, o jeito que é. Olha, não adianta você escrever redação por escrever. Você precisa ter alguém pra corrigir. Infelizmente, mesmo tendo cursos que já abrangem tudo, eu fiz a prova total. Eu indico demais a prova total. Eu usava por questões por lá, via aula e tudo. Mas, nesse ano que eu passei, eu já fazia uma isolada de redação. Matérias que valem muito. Ou que tem peso pro teu curso. Ou que é uma matéria que você tem mais dificuldade. Faz uma isolada pra essa matéria. É pessoa que é especialista naquilo. Isso compensa demais. E o Corrija-me tem um professor incrível. Vai lá com o Japa da Redação, que você vai conseguir aprender muito. Tem conteúdo até aqui no YouTube. Se você quiser conhecer melhor, a gente assina a plataforma. Beleza, você já tá estudando de forma ativa. Já tá focando em redação. E agora? É só esperar o Enem chegar? Não! Foca em fazer revisão. Você tem que revisar essas coisas que você tá vendo. Senão vai tudo se esfarelar e sumir, 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 sumir. Por que aquela musiquinha chiclete fica tão na sua cabeça? Tá bom, né? Que tem uma coisa a ver com a melodia. Às vezes pega uma música que tira a sua infância e mistura com um negócio e isso. Mas escuta muitas vezes. Ai, todo lugar que eu vou tá tocando essa música. Isso! Isso! É por conteúdo do Enem ficar assim na sua cabeça. Sabe as vezes quando você tá tranquila? Eu, no meu caso, né? No Maranhão, lá. Tranquila, na praia. Curti uma praia com a família. E você olha assim pra água e fica pensando nos fenômenos físicos que estão acontecendo. Físico-químicos. Nossa! Sabe quando você tá de boa, olhando a cadeirinha ali da praia e você fica vendo o ângulo que ela tá formando e pensando como que seria pra calcular, sabe? Vai fazer parte da sua vida. Vai fazer parte da sua vida. Coisas assim, relaciona. É exatamente assim que o Enem cobra. Ciência da natureza. Claro que vai ter conteúdos mais complexos, tem questões mais difíceis. Mas, no geral, vai ser uma coisa relacionada. Então, você saber o conteúdo e saber relacionar. Então, faz isso ser parte da tua vida. A revisão faz isso. Revisa os conteúdos. Revisa os conteúdos. Olha o que eu tenho de post-it ali, desse conteúdo que eu tô vendo agora, de farmaco. Agora, tô vendo farmaco. Eu tive que revisar coisas de fisiologia. Na faculdade, a gente tem uma coisa que fica muito cíclica, assim, sabe? Eu acho isso ótimo. O pessoal, às vezes, fica muito desesperado quando vê as coisas, pensando meu Deus, eu vou esquecer. E quando eu me formar, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Eu tive neuroanatomia no semestre passado. Eu vi como o cérebro é. Eu vi as estruturas. A gente também vê funções. Ai, por que o seu sistema límbico controla isso ou aquilo? O que te faz feliz? O que te faz triste? Quem controla isso? Quem faz você ser você? Quem mexe com as suas emoções? Onde estão as suas memórias? Então, eu vi tudo isso. Amei, neuro. Neuro é lindo. Mas, enfim. Chegou agora e eu tenho que ver farmacologia. Farmacologia envolve demais. Então, eu tenho que lembrar de algumas coisinhas da fisiologia, não é mesmo? Coisas mais gerais, obviamente. Não é aquele específico do específico igual eu vi, neuronato. Sim, não é o específico do específico. Mas é pra você entender que você não vai deixar aquele conteúdo lá. Se eu tivesse visto esse conteúdo, ai, no meu primeiro ano da faculdade de medicina, igual foi no segundo semestre, né? Ai, vi aquele conteúdo lá. Vou me formar e nunca mais vou ver ele. Você entende que... Como que eu vou lembrar disso? Não tem sentido. Então, é degraus, 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 degraus. E não é porque você tá numa escada que no próximo degrau vai se desfazer, desintegrar esse restante da escada e você tá só naquele degrau e não existe mais o restante. Você olha pra trás e não tem nada. Não. Você tá literalmente construindo o seu caminho. Então, pra gente entender como é o efeito dos fármacos, como que esses medicamentos vão agir no nosso corpo, teve que revisar a anatomia de novo. Teve que ver a fisiologia de novo. Então, é muito bom isso. É muito bom. Porque você tá sempre retomando. Faz isso com teus estudos. Então, disciplina, tentar manter uma vida assim, ó. Isso é pra você tá bem, né? Nem só pra estudar. É tá bem. É comer, é fazer um exercício. É tomar água, é tomar água. Cálculo renal, ó, ó, ó. Como se fossem uns coisinhas, assim, ó. Descendo, assim, ó. Te rasgando todo. Água. Então, é você se cuidar. É você estudar. Estudar de forma ativa. É você priorizar a redação. Porque vale muito matemática. Porque, infelizmente, o brasileiro não é o forte dele. No geral, não é o forte matemática. Não é o meu forte. Então, estuda isso pra você conseguir acertar o máximo. Já, ó, garante aquele notão. E mais. Revisa. Revisa. Não deixa de revisar, não. Eu fosse você, eu tirava esses meses agora. Eu pegava dois meses. Ah, vou começar a te dar agora. Pegava dois meses pra estudar bastante por questões. Bastante, 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 bastante. Não tô dizendo que você não pode assistir aula. Não tô te condenando. Eu vi a aula pra corrigir meus anos no simulado. Não é isso. Tenta entender mesmo. Por que aquilo tá acontecendo. E coloca na prática, nas questões. Maceta, 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 maceta em questões. Não é o seu resumo bonito. Não é o resumo que você comprou com o melhor professor do mundo. Que ele fez um resumo super completo da matéria. O que daquele resumo tá aqui? O importante é isso. Você vai levar isso aqui pra prova do Enem. Eu espero, né? É uma polícia federal. Você vai levar isso aqui pra prova do Enem. Então, só o que tiver aqui que você vai conseguir usar. Revisão, 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 revisão. Ok? E depois desses dois meses eu tiraria pra fazer simulado Faz pra vantiga É diferente você responder questões do Enem Ser parado naquele tema, ou ser parado naquela matéria Ou resolver sem tempo E você colocar uma prova, determinar o tempo Você não pode sair dali pra ficar comendo Não pode sair pra beber água, fingir que é o dia da prova mesmo Mesmo que nunca Nunca consiga se igualar ao jeito que é mesmo No dia ali, na prática Isso já ajuda muito no seu desempenho Então faz simulado E é só isso, esse vídeo vai ficar curtíssimo Se você tiver qualquer dúvida mesmo de coração Pode comentar aí que eu te ajudo No que eu souber, no que eu não souber Eu vou atrás pra gente conseguir resolver Bons estudos pra ti Não desacredita do teu potencial não Olha só, não desacredita não Pode ter certeza É só a questão de quando Quando você, não, eu posso fazer E eu vou fazer Ninguém te para quando você juntam essas duas frases Bons estudos Bons estudos Bons estudos Bons estudos Bons estudos